O que é outro? Outra vez ao princípio? Olha, olha. Manel! Olha, ouve Manel! O que é outro? Agora é outra vez. Mas vai, outra vez. Não, virou outra vez. Depois é que virava. Ah, Manel. Estou tudo a conhecer o que eu estou a fazer. Não, não, não. Estás a perceber? Mas é tu como é que faz aquilo que eu estou a fazer. Tu dizes nao ouvir. Ah, Manel, queres ouvir? É isto. Estás a ler? Estás a ler? Estás a ver? É tal qual como estás a ler. Estás a ouvir. Não, não. e depois é que viras... Só para ver se estás dentro da melodia. Eu vou dizer, vou mudar o que tu dizes. Então olha, vou dizer assim... Vai lá, vai lá. É de quatro em quatro. Espera aí, espera aí. Um, dois, três, quatro. Depois outra vez. Quatro. Coisas assim. Agora vê lá se essa cena... Vai lá ver se aquilo que estás a fazer... Soa alguma coisa aquilo agora que eu quero estar a ouvir. Olha, é isso, queres ver? Não, não, mas é... É, mas queres ouvir a merda até o bom fim? Vai, agora faz... Antes estás a dizer como é que é, primeiro ouve. Olha, olha... É, mas... Ouve! Amém. 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 Amém.